Vem so DJ Bax, mané Pra faz som pra bandida e pra piranha dançar Pra faz som pra bandida e piranha To bora! Vem, vem Kamita, 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 vem Kamita E mais, Dezoitano Produções Vai ter liso a brucetinha, em cima dos guias Vem Camita, vem Camita, vem Camita, vem Camita O Max é sinistro, puta que pariu Vem Camita, vem Camita, vem Camita Vem Camita, vem Camita, vem Camita, vem Camita Piranha fica de quatro que eu te empurro o pau durão Piranha fica de quatro que eu te empurro o pau durão Vem Camita, vem Camita, vem Camita E mais, Dezoitano Produções O Max vai te bagotar, meu peixe vai ter liso Vem Camita, vem Camita, vem Camita O Max vai te bagotar, meu peixe vai ter liso Vem Camita, vem Camita, vem Camita Vai ter liso a brucetinha, em cima dos guias Vai ter liso a brucetinha, em cima dos guias Vem Camita, vem Camita, vem Camita O Max é sinistro, puta que pariu Vem Camita, vem Camita Vem Camita Vem Camita O Max é sinistro, puta que eu te quale O Max é sinistro e não sou oatas